Olá, Fakim! Então, agora vamos fazer pedindo desculpas, apologizing. Opa! Ops! Desculpe-me, eu estou desculpa. Pois sem querer, foi um acidente. Perdoe-me, por favor me desculpe. Perdoe-me, peço desculpas por, eu sinceramente apologize por, por favor, aceite-me desculpas. Por favor, aceite-me desculpas. Por favor, acerte-me desculpas por, não pegue perdão, foi inexcusável. Eu não sei o que deu em mim. I don't know what came over me. Não costumo. It's not like me too. Vou pensar por isso. Let me make it up to you. I mean, vou compensar por isso. Let me make it up to you. Isso não vai se repetir. It won't happen again. Sinto-me muito mal com isso. I feel really bad. Now, asking for help. Me dá ajuda. Você pode me ajudar? Can you help me? Você fala português, espanhol, inglês? Você fala português, espanhol, inglês? Alguém aqui fala português, espanhol, inglês? Does anybody here speak português, espanhol, inglês? Eu não falo inglês muito bem. I don't speak much English. Você consegue me entender? Do you understand me? Eu compreendo. I understand. Or eu não compreendo. I don't understand. O que significa esta palavra? What does this word mean? Qual é o nome disto? What do you call this? Você pode repetir, por favor? Would you say that again, please? Outra vez, again. Como se diz isso em inglês? What do you call it in English? Or how do you say this in English? Pode me traduzir isso, por favor? Can you translate this for me, please? Now, forgiving me. Perdoando. Esquece. Forget about it. Don't worry about it. Tudo bem? That's okay. Sem problemas. No problem. Já até esqueci. I already forgotten. Okay? Acontece. It happens. Nada foi nada. No big deal. Não foi nada. No big deal. Condolences. Bezames. So, my condolences. Minhas condolences. I would like to express my sympathy. Meus bezames. I am very sorry. Eu realmente sinto muito. Ligações comerciais profissionais. So, atendendo. Answering. May I help you? Pois não? Pois não? Quem gostaria? Desejaria? Quem está falando? Who's calling, please? So, o que seria? A respeito de que seria? May I ask what this is regarding? É ele ou ela? This is he or she? O senhor ou senhora, você pode aguardar? Can you hold? One moment, por favor. Aguarde só um minuto, segundo. Please hold on mind, please. Estou transferindo. I am putting you through. Problemas e explicações. Problems and explanations. O senhor Silva não se encontra. Mr. Silva, Mr. Silva isn't in right now. Ele, posso lhe ajudar em alguma coisa? Is there something I can help you with? Gostaria de deixar um recado. Would you like to leave a message? A pessoa com quem você deve falar não se encontra. The person you need to speak to is not in right now. A pessoa com quem você precisa falar só volta amanhã. Ou semana que vem, ou mês que vem. The person you would need to speak to won't back until tomorrow, next week, or next month. This won't, remember we learned about will, so this is will plus not. It's won't. Que é não, não voltará no future. Não voltará, will not be back. I won't be back. Infelizmente, não posso me informar. Sorry, I don't have that information. Vou transferi-lo para alguém que possa ajudar. Let me transfer you. Propor someone who can help you with that. Não estou conseguindo achar o seu pedido, o formulário neste momento. I can't find your application at the moment. This means I cannot. This means I cannot. I can't stop at your application at the moment. So, me deixe seu telefone que ligo para o senhor assim que puder. Let me take your phone number and I will call you as soon as possible. Vou transferi-lo para atendimento ao cliente. Vou tentar localizar a pessoa que poderia ajudar o senhor nesse assunto. Let me try to locate a person who may be able to help you. O senhor ou a senhora, você aguarda? Can you hold on? Desculpe-me, o sistema caiu. Está fora do ar. Estou sem sistema. I am sorry. My computer is... My system is down right now. Se você me deixar seu telefone, eu retorno assim que o sistema vou ficar, que estiver no ar. Deixe-me seu telefone que eu encaminho alguém do marketing para entrar em contato assim que possível. Se você deixar seu telefone, eu vou ter alguém do marketing para lhe chamar assim que possível. A fala da pessoa que está ligando. What the caller says. Por gentileza. Oh, a senhora Silva. Mr. Miss Silva, please. Recebi um recado para ligar para. I got a message to call. Aqui é. The Virtuous Technology and Information do Brasil. This is from Virtuous Information Technology in Brazil. Ele está guardando minha ligação. Ou ele estava esperando que eu ligasse. Ele está esperando que eu ligasse. Ele está esperando que eu ligasse. Ele está esperando que eu ligasse. Extendimento 151, please. Por favor. Contabilidade. Por favor. Acounting, please. Com quem estou falando mesmo? E qual é o seu nome? Com quem eu falei? E qual é o seu nome? Você tem alguns minutos? Is this a good time? Você está podendo falar? Did I catch you at a bad time? Tell reservation. Gostaria de fazer uma reserva. I would like, I'd like to make a reservation. This is good. Gostaria de invagio para uma pessoa, duas pessoas ou para o dia. Do you have anything available for one person or two people? Notice that people is a plural of one person. Eu quero um quarto para uma pessoa, duas pessoas. I need a room for one person, two people. Para três noites. For three nights. Quanto a diária. How much is that a night? Quero um quarto com. I would like a room with. That's a abbreviation of would, a like. A cama de casal. A double bed. Duas camas solteiras. Twin beds. Cama king size. A king size bed. Or beds. Cama queen size. A queen size bed. Or beds. Clio. Ok? Vocês têm serviço de quarto? Do you have a room service? O café da manhã está incluído? Is breakfast included? Tem banheiro no quarto? Is there a bathroom in the room? Tem alguma vista? Does it have a view? Gostaria ou gostaríamos de uma vista para o mar, se possível? We would, I would, or we would like a veil facing the ocean, please, that if possible. Vocês permitem animais de estimação? Do you accept pets? Quanto vai estar? How much will that be? Or will, future? Chegando ao hotel. Getting into the hotel. Você poderia ouvir da recepcionista. You could listen here from the receptionist. Are you checking in? Vocês estão, vão se registrar. Do you have a reservation? Você tem reserva? Your name, please. Seu nome, por favor. How many guests? Quantos hospitais? For how many nights? Por quantas noites? For what days? Para que dias? With or without bath? Com ou sem banheiro? Com, sem. Your passport, please. Seu passaporte, por favor. Check out is at noon. A saída do check out é ao meio-dia. I just need you to fill this out. Só preciso que você preencha isto. Please, por favor. Would you fill in the registration form, please? Você pode preencher a fecha de registro, por favor. Ok, and I need your signature here, please. Certo. Eu preciso que assine aqui, por favor. I need a credit card and some form of ID, please. Você tem um cartão de crédito? Ou algum documento, por favor? ID needs identification. Here is your key. Aqui está a sua chave. Enjoy your stay. Tenha uma boa estadia. I am sorry, we are full. Sinto muito. Não temos mais vagas. This is the only room vacant. Este único quarto livre. We shall have another room tomorrow. Devemos ter outro quarto amanhã. We shall. Futuro. Devemos ter outro quarto amanhã. Devemos ter outro quarto amanhã. Devemos ter outro quarto amanhã. Devemos ter o 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 quarto amanhã. Obrigado.